E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta Onde testaremos dessa vez a hack Pokémon The Last FireRed Version Que é uma hack interessante, que é uma modificação do FireRed, o FireRed tradicional modificado Mas não é apenas uma modificação como a gente já viu em várias outras hacks por aí Essa promete ter de tudo, tem Mega Evolução, tem Z-Move, tem Corrida de Casa, tem Alolavessio, tem gráficos modificados Tem inúmeras coisas, tem inúmeras coisas, é coisa pra cacete Estava olhando lá a descrição com as informações do PokéSaves, onde foi eu baixei essa hack aqui E caraca, a lista não terminava mais, era gigantesca Tem coisa pra caramba, o que é muito bom, o que é muito bom, que a gente quer ver inclusive um pouquinho aqui O cheirinho, a experimentação, nesse Nubia Experimenta com vocês Esse é o que vamos tentar fazer a paradinha de agora Sente qual é desse início, desse FireRed definitivo Por assim dizer Vamos lá então, dá uma confere Nessa bagaceira Garoto, acho que da última vez eu escolhi a garota aqui Vamos lá então com o clássico mini Nubia Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá, Nubia Seree O que tá acontecendo aqui? Bom Será que tem uma coisa errada nos controles? Não, tudo certo, aqui é eu que tô viajando a maionese, né? É, acho que sim Beleza Muito bom, agora foi Vamos começar essa aventura Tem um touro aqui, tem os nomes tradicionais, sim Tal qual o FireRed, elas são um pouquinho diferentes, né? O fundo todo preto, por exemplo, é mais dramático Ih, rapaz, tem um maluco dentro do meu quarto? Isso é sempre um mau sinal, hein? Pelo menos pra mim Vamos lá, deixa eu ir embora Continuar por aqui Trazendo ali que Deve ser o criador do jogo Trazendo ali pra não traduzir ou Colocar esse, publicar esse jogo em algum outro lugar Sem falar com ele Trazendo ali o nome dele no YouTube, ó É o Homesprite Ou no Facebook Então, quem quiser conferir mais detalhes Vai lá no YouTube do Homesprite Ou no Facebook dele Ele disse que criou esse jogo com amor E me desejou aqui uma boa aventura Tua skin é um pouco esquisita, Homesprite, meu garoto Homesprite Sei lá como é que é o esquema aqui Mas tá de boa Dica aceita, dica dada Vamos embora aqui e ver um pouquinho De como é que é o início desse jogo O mapa já tá modificado bem desde o princípio, né Inclusive, parte tem uma organização diferente aqui Minha casa fica um pouco mais à direita da cidade Do que usualmente Ela fica bem centralizada É bom que eu sou especial, sou diferenciado A única casa que tem, né Nessa parte Mais ali, extrema direita da cidade Agora, quem sempre soube que eu fui especial, né Sempre soube que eu fui especial Interessante, sabe Esse português no Big Gamer Esses tempos verbais Que não combinam uns com os outros na mesma frase Maravilha Deixa eu pegar o meu Charmander de sempre, né Meu Charmander clássico Charmander que clama por mim Temos uma ligação maior, né Não quer apenas Pokémon treinador Uma ligação espiritual De amizade Então eu pego o Pokémon que tem vantagem contra o meu Porque ele é palhaço Como sempre, vamos sentar embora Enquanto ele vai impedir aqui E vamos engajar numa batalha clássica com ele Vamos ver se a batalha tem um pouquinho de diferença Tem diferença Os gráficos são diferentes da batalha As minhas skins, né Vou melhorar, as skins dos dois São diferentes Também Já pode notar umas coisinhas legais aqui Até na batalha inicial também Vamos lá enfrentar esse Squirtle Scratchzinho na cara dele Vamos tentar arranhá-lo bastante Conseguir a vitória através do arranhamento sucessivo na Tartaruga Tartaruga, entretanto, tá meio tentando, né Fazer ali a estratégia de buildar a minha defesa abaixo Pra depois me matar em dois porradas aqui Tá conseguindo fazer isso muito bem Vai matar na próxima, inclusive Preciso de um pouco de sorte Talvez um crítico, talvez ele não me matar agora Talvez eu ainda morra aqui, né Talvez eu não consiga matar ele Ih, morri então Uh, que idiota Obrigado Tinha toda a chance de me matar ali Com toda a tranquilidade do mundo Em dois turnos consecutivos Não fez isso porque quis, né Ser legal Chamei de idiota Mas desculpa, Toru Você que na verdade quis ser gentil Quis me fazer ganhar aqui essa batalha Pra esse vídeo ficar mais interessante pra minha pessoa Então agradeço Vamos embora aqui É bom que eu já começo com os Running Shoes, né Aparentemente Já estou correndo aqui desde o princípio Sempre muito bom isso Temos uma batalha diferente Como eu falei pra vocês Temos uma batalha diferente Temos um treinador diferente já aparecendo no início Tá certo Ele me deu um Pokémon Agora, pô, tu não vai querer me enfrentar não, né Na verdade sim Ok Que coisa chata Não sei se eu estou preparado pra fazer uma segunda batalha não, meu amigo Meu garoto Logo de princípio assim Difícil, hein Vamos tentar bater Ai, vai demorar, né Ih, rapaz Reduz meu ataque ainda É verdade Uh, crítico Gostei do texto em vermelho Pra sublinhar o crítico Boa ideia Não é nada assim de extraordinário, né Mas gosto como é efetivo Porque ficou com a cara diferenciada Chamou minha atenção E vez por outro no jogo normal Eu não percebo que eu dei um crítico Eu percebo que foi crítico mesmo Eu não tô prestando atenção direito, né O que é muitas vezes Porque eu sou eu Eu fico assim, meio cabreiro Será que é low realmente o crítico agora? E com esse texto, né Destacado Essa confusão nunca mais voltaria a acontecer Deixa eu usar a minha posição aqui, né Vamos tentar vencer essa batalha Não sei se isso vai valer muito a pena Mas vamos tentar mesmo assim Vamos lá Se eu tomar umas paralaises aqui Não vai ter valido Vamos ver Não tomei Preciso de mais um scratch ainda Vamos ver Opa Ainda bem que eu driblei esse paralaises, hein Mas driblei legal também, hein Dribblei umas 25 vezes consecutivas ali Tinha toda a chance de ter tomado Paralaises Não tomei Caguei bastante Mas é justo Por quê? Porque eu quis Vamos lá Tu rilou meus pokémons Tu falou uma coisa sobre rio aqui Talvez tenha rilado Não é verdade, não Deve ter falado pra voltar na minha mãe Pra rilar com ela Mamãe Dá uma ajuda aí Aliás Já que eu estou aqui A gente poderia também visitar outras casas Aqui tem casas extras Aqui Casas que não são as nossas casas Pelo menos uma No mínimo Já que eu abandonei minha casa Original É a mãe do Richie Tá Já encontrei com ele Querida Já encontrei com ele Não me ajudou em nada Na verdade me ajudou Porque eu consegui a vitória tranquila Tá Foi uma vitória Tranquila Não dá pra dizer, né Minha das batalhas foi tranquila até agora Foram duas vitórias Mas ambas Com certa dificuldade envolvida Deixa eu pegar esse item Aqui Cinco Quick Balls Olha só De bobeira ali De bobeira desperdiçaram Tá Tá de boa aí, né Cara Vou continuar pra cá Olha Que a gente tem logo de princípio Sim, tem Pokémon diferentes Pokémon de gerações bem recentes É a sexta geração Aparecendo aqui Com toda a sua graça e elegância Vamos ver se entra A gente não tá em série, né A gente só tá jogando aqui Pra dar uma conferida Então não tem porquê A gente Olha, mais um crítico Eu adorei esse negócio De texto em vermelho, viu Melhor parte do jogo Mentira Tô exagerando muito Tô sendo dramático Mas Fazendo uma piadola De fato é bem bom De fato é bem legal Vamos lá de Embra Aqui na cara do Poquiena Me deu um teco ali Nervosisso Eita aí Poquiena Seu palhaço Deixa eu continuar o meu trajeto Aqui Um interessante candidato A uma série futura Essa hack aqui, hein Tudo bem que é o FireRed Mas Quando eu pensei, né Em jogá-la Eu não imaginei Que já teria tanta diferença Logo no princípio Até batalhas extras E mapas completamente modificados Isso realmente Superou minhas expectativas E olha que elas não estavam baixas Eu achei que ia ser bem focado No FireRed E ia só mudar O que tava lá escrito Que era muita coisa Eu devia ter imaginado Que deveria ser essas coisinhas também, né Já que Tem tanta coisa anotada lá Ah, tem um cara bloqueando aqui Minha passagem Mostraria enfrentar ele Não sei se foi uma boa ideia Da minha parte Mas eu já fiz Ok Não sei se foi uma boa ideia ainda Parece que não Deveria ter cumprido minha missão Simplesmente Feito isso depois Na verdade eu vou ganhar essa batalha Então tá de boa Eu acho Que eu vou ganhar Você corre várias vezes consecutivas Ih, rapaz Será isso que eu não queria que acontecesse Sete manhã não ter dito Acho que eu atraí Não atraí nada Como sempre, né Esse tipo de superstição É só idiotice Né, tá comprovado mais uma vez Mas não adianta Né, comprovar que superstição é idiotice Porque ninguém acredita Coloca a enfermeira Joy Que é a triste situação da superstição, né Enfermeira Joy Olha o cabelinho da enfermeira Joy Também diferente ao lado Quando ela fica de lado Tá um pouco diferente A esquina dela é um pouco diferente no geral Eu acho Pouca coisa, mas é Algo que apenas Um apaixonado perceberia É, bem menos também que é Qualquer pessoa perceberia, talvez Mas vamos lá Vamos fingir que foi isso Pra gente tentar, né Fora só uma ligação sentimental Entre mim e ela Deixa eu tentar ir embora daqui Tem uma coisa nessa árvore? Não, só tem um bloqueio nela Nada de interessante Nada pra ser colhido Desta planta Vamos correr do rolante ali Massa Bom que tem uns pokémons de planta Se eu quiser fazer uma série futura Eu já sei disso, né Já vou ficar ligado nesse esquema Pokémonzinho de planta legal Pode ser encontrado logo no princípio do jogo Então não preciso me preocupar Nem pegar um pokémão de planta Posso pegar, por exemplo, o Charmander mesmo É, eu tô falando o quê, né Tô fingindo como se fosse pegar outro pokémão Quando eu pego 100% das vezes o pokémão de fogo É, bom 100% não Mas perto disso Vamos fazer aqui a entrega do professor Né Porque eu sou um garoto de entregas Eu trabalho no Uber Eats Beleza No iFoot Maravilha Me der esse bagulho aí Professor Que eu quero ir embora Quero dar o vazante Posso pegar esse Bubassar Talvez eu possa pegar, hein Acho que não Mas Vou tentar mesmo assim Ok Deixa eu conferir aqui Tá Show Falou, valeu Vou falar com a irmã dele Do mapa Tá bom Continua desse jeito Deixa eu falar aqui com Não Não consigo Não existe esse jogo mesmo Que eu consigo roubar o pokémão do adversário Alguém tem que desenvolver isso Ninguém vai, NubiGamer Isso não faz sentido nenhum É só você querendo ser escroto Deixa eu passar pra cá Continuar por aqui Ai ai Vamos continuar Achei um Flatling agora Legal Também tem pokémão de fogo aqui Será que tem pokémão aquático? Já que tem pokémão de planta E de fogo, né Talvez tenha equivalência Em todos os três iniciais Aqui Você vê que de inicial mesmo Só de planta Por enquanto Level 10 Para Charmander Ainda não Talvez valha a pena pegar Um do level 10 rapidinho Achei um aquático Já completei o meu time Porque eu acho que também tem Ash e Greninja Segundo ali na descrição Então Dá pra pegar um Greninja Aqui Pra gente transformar ele Num Ash e Greninja Bolado Deve ter pokémão de fogo Aqui se eu procurar Ou será que o jogo Tá compensando o fato De ter pegado um pokémão de fogo E colocando pokémons De outros tipos Pra complementar Acontece isso Mas não é tão comum Não sei se é o caso aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Continuar o nosso trajeto Pra conferir um pouquinho Mais do gameplay Não queremos desprolongar Muito a Enfermedade Mas eu quero ver Mais um pouquinho Aqui dos mapas E de eventuais Pokémons aparecendo No princípio Vamos conferir O que tem aqui Geralmente tem um itenzinho Bolado E tem uma poção Não é tão bolado É o item de sempre Mas Tá valendo Ah não 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 vovô Não faça isso Com o tio do Big Gamer Aqui Ô vovôzinho Aí é difícil E vai ser tudo Cheitado como sempre Esse aqui não muda não Vai ele Fazer o bagulho dele Ah meu Deus Tá bom vovô Entendi Eu entendi Mas não tem esse cheat Que tu tem não Entendeu terceira idade Você tá por fora Mas eu vou te dar Esse esquema aí Vou te dar Essa letra Que eu não tenho Esse acesso Peguei a TIT TV Aqui dele E bora que bora Itenzinho no canto Mapinha bonito Tem um Ash engajado Com alguém ali Parece o Ash Pelo menos Um Ash contra o cara rico Interessante Vai querer me enfrentar Ele me deu a XP Será que é o novo Ou será que é o antigo Ash Crash From Palette Deve ser o novo Quando vê Ele pode tentar Pegar um Pokémon Pra testar isso Acho que é isso Que eu vou fazer Deixa eu tentar Acionar o XP Share Geralmente eu tenho Que ligar ele Ok Tá Então já tá escrito Aqui na verdade Que todos os Pokémons Do meu time Vão ganhar a experiência Então nem precisa Pegar um Pokémon Pra testar isso Já tá aí Bem claro O jogo já me esclareceu O texto Já me esclareceu Aqui Essa dúvida Bora lá então O jogo parece Um pouquinho complicado Mas como ele tem A XP Share Nova Acaba sendo Interessante De toda maneira Vou avaliar Colocar esse jogo Em breve Pra jogar Pode ser uma boa ideia Gosto também Que dá pra jogar Legal esse jogo Quando a gente Tá adiantado Um pouco Com vocês Porque dá pra complementar A equipe bem cedo Porque alguns Pokémons Como o jogo tem XP Share Na roubada Você tem que pegar Pokémons logo no início E Fro Que é um bom Pokémon Pra pegar Porque Temos que transformar West Greninja Um Pokémonzinho De planta diferente Ali no inicial Também é bem legal Já daria pra fazer Um bom time Mas tô pensando muito Na frente Vamos focar aqui Na experimentação Ai Vem meu garoto Essa batalha Eu não vou ganhar não né Eu preciso de um pouco De sorte Talvez nem tão pouco De sorte Talvez eu preciso de uma Boa quantidade de sorte Aqui Não vale a pena Não vale a pena Ter essa sorte Agora eu acho É melhor eu morrer Eu acho Não vou usar item Não vale a pena Ou vale Talvez vale agora Falta só um dano Só falta um golpe É Foi crítico Da parte dele Como texto vermelho Nos deixa claro Pagamos 80 contos Ali Fiquei em dúvida Se valer a pena Ou não A enfermerade Vai usar itens Mas tudo fora Mas não era esse turno Pra usar A gente não poderia Ficar aí Pensando no crítico Adversário Seria o próximo turno Pra usar o item Foi uma infelicidade Perder essa batalha Mas é da vida Vamos lá No rematchzinho Aqui contra o Benjamim Vamos lá Charamander O Marcelo tá mais vezes Me ajuda aí Por favor Vamos lá Emberazinho Sem send attack Ok Gros a gente aceita Muito bem Isso Aí é tudo nosso Aí é do Brasil Send attack Mas tudo bem O Kumban Ele já tá resolvido Aí ele usa uma poção É verdade Ele já tinha usado Essa poção antes O Boranide vai me ajudar Bastante Caraca Foi um send attack Só Cristo senhor Deve ter um Eu errei dois golpes Já Arceus Me abençoa Mais um Que send attack Maldito Preciso de mais um Mais dois Talvez mais dois Mais dois Bom Ainda bem que eu acertei Pelo lado positivo Que talvez eu perdesse De novo Se não fosse isso Ai ai Esse Boranide Veio muito a calhar Derrotamos o Benjamim Pegamos um dininho Bem legal Em 1.600 contos Mas realmente É o carinha rico Normal Temos aqui Toda uma extensão Maior Dessa rota Que o criador Do jogo Introduziu Bem legal Outra batalha Aqui extra Bem interessante Mesmo Ah meu Deus Isso já não é tão interessante É um ratatá Pode ser um ratatá De alula Pode ser Mas ainda assim É um ratatá Tá no espírito dele Me escrutizar Tá vendo Eu tô falando pra vocês É complicado Deve ter um quick attack Aqui agora Será que vale a pena Usar uma poção Eu só tenho uma Na verdade Vou me curar completo Mas se ele me bater Talvez ele me cause o dano E não sei se foi uma boa ideia Se der outro quick attack Que eu já morri Ou não Ok Ok Obrigado Estive errado E foi uma boa coisa Dessa vez Essas batalhas aqui Estão sempre no limite No limiar ali De eu perder Ou quase ganhar Estou confundindo aqui a fora Estou dividido Mas acho que Melhor não tentar Me introduzir muito Que vai ter outra batalha Daqui a pouco Devo ter vantagem Mas o pokémon Tá falecido Basicamente Vamos voltar pra cidade Comprar alguns itens Olha uma chicorita Deixa eu pegar essa experiência Grátis aqui Beleza Valeu Chicorita Deixa eu prosseguir Vamos lá Voltar pra cidade Olha um buizel Vários pokémons aquáticos Disponíveis aqui De primeira também Só não tem pokémon de fogo Na verdade tem um flashling Tem tudo Tem de tudo Enfermeira Joy No início De pokémons Com tipos equivalentes Para substituir os iniciais Caso eu não tenha pego Do tipo Em questão O que é muito legal Já complementamos Um bom tipo de início Como eu falei pra vocês Sempre um incentivo A gente pegar vários pokémons No princípio Quando temos essa XP Cherna Moderna Esse compartilhador De experiências Mais recente Ele incentiva você A complementar O seu time Muito depressa E temos o inicial de fogo Não tínhamos visto isso ainda Já tínhamos visto o inicial De planta E de água Da mesma geração Inclusive da cesta Mas o fenequim Não tinha aparecido até agora Já apareceu Então complementamos o trio aí Não tem essa história não De eu peguei o pokémon de fogo Porque ele está aparecendo Outros pokémons Todos aparecem aqui no início Todos estão disponíveis Para serem capturados Então desde o princípio do jogo Dá pra fazer uma equipe Com os três Ou melhor Com três iniciais Vamos passar pra cá Entrar um pouquinho Nessa floresta De virídia Vamos ver se eu posso Fazer algo interessante Algo diferente aqui A floresta É por si só Já é um pouco diferente O que tem nesse item aqui? Poção Mais uma poção Eu fiquei de comprar poções Daí nem comprei nem nada Falei com a enfermidade Vai, voltei direto Mas tudo bem Estamos chegando na marca Dos 20 minutos Que é mais ou menos O que eu gosto de trazer Aqui no do Experimenta Recentemente Algumas vezes até Um pouquinho menos Mas 20 minutinhos É o que eu tenho Trazido mais Recorrentemente Às vezes um pouco mais Também Mas eu acho que não vai dar Para terminar De atravessar Essa floresta Num tempo legal Oh meu Deus Não Essa floresta É tão ruim Para mim Essa era uma boa hora Para se ter Uma equipe Diversificada E daria para ter Se eu tivesse Num espírito De Como é que você diz? Um espírito De série Porque eu já teria Pegado os pokémons Aqui O Embry deve ser melhor Que os Cratch Apesar das circunstâncias Por causa Da redução De ataque É um golpe podre É um golpe podre Mas dentro da perspectiva Eu acho que é melhor Deixa eu ver se pelo menos Esse cara Do Tinha Quando eu vou conseguir Dois críticos É demais Ou eu acertei Um dos críticos Acho que foi um de dor Não foram dele Não foram? Tenho a impressão De que sim Mas a segunda batalha Eu não vou ganhar Até porque eu não tenho Mais poção em nada Ele usou um pokémon Que tem vantagem Quanto o meu É Vai ser uma passagem Só de ida Para falar com a enfermeira Já mais uma vez Teremos esse prazer Temos essa parte Positiva E é isso Derrotamos o caravanha E conseguimos Mais uma belíssima vitória Foi isso que aconteceu A enfermeira Joy Temos que falar Com convicção Porque as pessoas Acreditam Esse é um segredo Que eu aprendi Na autoajuda Mas é isso Vamos terminar Esse vídeo por aqui Na companhia Da enfermeira Joy Mesmo Vou dar uma saídinha Na verdade Para ver um pouquinho Mais do mapa Mas foi bem legal Esse começo Tem várias coisas Restras aqui No jogo De fato Parece ser um projeto Muito interessante Várias introduções Aqui Que deixam o game Não apenas um FireRed Com modificações Deixam ele com cara De jogo diferente Pelo menos um pouquinho É claro Porque obviamente A estrutura esqueleto Normal É o FireRed Tradicional Mas é tanta coisa Modificada aqui É tanta coisa Implementada E logo no princípio Já dá para ver Que tem bastante coisa Como vocês puderam notar Que com certeza É uma hack promissora Que merece se tornar Uma candidata Para uma série futura Talvez um nos bloque Com ela Na verdade Parece difícil Porque essa parece ter aqui Uma dificuldade aumentada Mas certamente Uma candidata Para uma série nova Pode ser Porque faz tempo Que vocês me pedem Com Z-Move Por exemplo Essa teoricamente tem Então Seria um candidato Em relação a isso Também tem o Ash Green Ninja Que vocês curtem Mega Evolução Tradicionalmente Algo bem pedido No canal Então com certeza Vai ser uma hack Para ficar Na lembrança Para trazer Talvez uma série futura Até porque Eu acho que ela está zerável É o FireRed Então deve estar zerável Mas é isso Um grande abraço a todos Obrigado pela companhia Em mais um vídeo Que pode deixar Que pode deixar o gostei Aqui embaixo Eu agradeço Que pode compartilhar O vídeo com os amigos Mais ainda Na descrição Ficam as redes sociais Para quem quiser Me seguir por lá Inclusive Minhas fotinhos Muito sensuais No Instagram Podem ser conferidas Por lá também E o que mais Tem para falar Se inscreva no canal Para receber mais vídeos Já falei isso logo No princípio Não foi? Provavelmente Essas frases de youtuber Essa parte final Os recadinhos Nunca gostei Mas é importante Abraço a todos Obrigado pela companhia E fui!